Fala, galera do mal, beleza? Aqui é o Drunk, mas com vocês trazendo mais um gameplay de Far Cry 3, cara. E agora, tipo, a gente parou na missão ali nessa praia e aqui já tem um outpost pra pegar, cara. E eu vou esculhambar esse outpost com o urso, cara. Ou eu... Vamos ver, peraí. Não, se movimenta, caralho. Ah, ia dar um tiro e pegar os dois. Bom, mas eu pego o cara de lá, ó. Ah, ia dar um tiro. Ah, ia dar um tiro. Ah, ia dar um tiro. Meu Deus do céu Eu já fui pra banha Fui pra banha, fui pra banha Ah, mas o cara ali bem na hora Ah, eu vou ter que escolher uma curso A gente sai aqui na praia, ó Aí tem um outpost bem aqui em cima, tá ligado? Ah, tá ligado? Oito flechas, cara Oito flechas pra um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carinhas Será que dá certo? Espero que tenha só esses mesmo Santo é fora ido Vê, já errei Que mentira Ah, eu vou aqui de conta Ui Ah, tá bem Não dá nada Aí, ó Conseguimos Já era, já era Nenhum alarme Meu Deus do céu Aí, um ponto de habilidade Boa Tá, agora tem que liberar mais missões pra pegar isso aqui Mas a gente já tem Já tem liberado Já tem liberado Isso é muito bom Ah Ah, isso aqui não Ah, isso aqui é interessante Vamos, vamos pegar essa daqui E depois a gente pega essa daqui Ah, mas poderia ter pego Ah, não, 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 não Tá, não, tá, não Ah, boa Já vamos aproveitar Olha aqui Já vamos fazer Vamos fazer o esquema Pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos Vamos preencher a gibeira aqui Descoisa Tô aí Boa Olha só Vamos pegar aqui Submetralhadora Vamos comprar Silenciador Boa Isso aqui que eu queria Vamos botar no lugar da Magnum Vamos personalizar Com silenciador Pente estendido Vira laser Antireflexo Qual que é que eu tô usando na minha De assalto É a laser Tá, então Submetralhadora Acho que pente estendido Acho que não era Vamos botar É, vamos botar Ó Vamos botar a mira laser Aí Boa Agora vai ficar legal Agora, agora Opa Opa Dá pra pegar Show, tá Agora nós vamos pra quest de fato Aí, ó Show Onde que é quest Falar com o Buck Ele não carregou nada no mapa Maravilha Vamos pegar essa torre ali Porque Tipo Não é pra cá a estrada, né Mas Ali, ali Tem uma subida Pronto, ó Chegamos, ó Viu Aquele foi um atalho É aqui, ó É, só fazer a curvinha ali agora Olha, ó Olha, ó Cool Para que o tipo não sobe Tá bom Subindo uma perna, então Faz mal Aí, ó Já subimos Aqui Vamos subir Aqui Aí, ó Pegar a coisa Vai por onde que vai agora Ah, pra cá Ali, ó Show Pra cá Agora pra cá Agora pra cá Só subindo na manha do gato Agora nós estamos de boaça Tá rolando um tirambaço Aí, ó Aí, ó Boa Agora nós pegamos a A torre Já vai dar uma baita do mais de ouro Olha, tem um baúzinho lá no fundo da casa Beleza Nós temos que ir pra quest lá Então temos que pegar Esse Agora é o único Para que não tem um carro Aí não, né, meu Caraca Cara, eu vou Eu vou dar TP aqui, ó Acho que é mais jogo Agora sim Eu vou dar um fast travel Ali no Aqui, ó Vou dar um fast travel aqui Que acho que é mais jogo E aí Aqui eu pego um carro, ó Daí fica mais fácil Pegar os Baucitos Pegar os Tesouros Ah, ah O tesouro Cadê? 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 Aqui, 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 aqui Vamos pegar o Fiat 657 Aqui Aí, agora Bem, vai rápido Quase morreu Ah, vamos pegar aqui Aí, vamos começar Quase Que delícia Que delícia Vocês estão escutando Caralho, muito bom Monumental Testamento To Ionig A bloody check They form a Special Univer You know To try and find Like an australian Richer To be there A one Don't realize That Beast They're building That bloody thing Right over The fucking Stuff they're looking For Come on Ask me What are they Looking for Fuck I really should But you know What I want Can't keep If you have Cara, esse magram É muito louco Tá Tá Mas eu não vou matar aquele diabo. Eles nunca enganaram esse lugar. Sim, eu faço o que com isso daqui? Ah, pra cá, ó. Ah, não sabia, né, mamãe? Porra, os bagulho aí... Não tem indicação, não tem nada. Não tem nada. Ojei... Jornalismo Ah, sóia, mamãe! Eita, Giovanna! Mega Não, eu não se9r... Obrigada, Gabby. Eu não gosto dessa voz. Não tem senhora do que fazer. Eu vim para você! Onde vai você? Espere! Olha onde você vai! Ele só é muito pobre! Eu não gosto desse prazer, homem! Há uma boca dele! Onde está você? Eu não gosto desse prazer! Onde está você? Eu, eu vou encontrar você! Eu posso dar uma subida aqui nesses laterais? Aqui essas coisas? É só por ali? Ah, mas aí não, né? Olha aqui, olha! Ah, dá sim! Eu vou comprar uma atleta! Eu vou encontrar uma atleta de fora! Eles não vão ter essa atleta de fora! Você vai encontrar uma atleta buscando! Eu estou esperando! Eu vou conseguir uma atleta! Eu vou ter essa atleta! Eu vou me員! Eu vou dar uma atleta! Eu vou pegar a atleta de fora! Mas os seus atletas não estavam encontrados! Eu acho que vocês não são mais ligados! Eu quero se acertar! Eu quero compartilhar algo! Quando eu encontro você dentro, eu vou cumprir você. Nada que você vai fazer. Queima! Aqui, olha. Carne de cachorro! Tipo, eita! Estamos na Coreia do Norte, né? Ou é a do Sul que come, não sei. Ou é a China. Não, caralho. Usei o... Ah, olha que animal. Usei sem querer ali. O bagulho. Vamos lá. Ahn... Eu tô aqui, pare. Ei, caguei. Meu Deus do céu. Ah, agora já que me viram mesmo. Já que me viram. Toma! Nossa Senhora! Que tiro! Ah, já que a bagunça tá feita, vamos... Vamos pegar, vamos saquear esses caras aqui. Explodir ali já. Aí, ó. Cara, bem melhor o submetrador do que a pistola. Meu... Nossa Senhora! Tem nem... Tem nem comparação. Tem nem comparação. Tem nem comparação. Tem nem comparação. essas... Ó, cara. Ah, tá, velho! Já pulo, já... Caraca, mano! Cara, eu pulei em cima de um crocodilo. Isso é sério? É sério isso, produção? Eu pulei em cima de um crocodilo. Eu ia falar, cara, eu nunca gostei das fases de água. Sonic, Mario... Cara, nunca gostei, velho! Tem que ir olhando pro chão agora. Tem cheiro de cobre, sabe? Cheiro aqui, hein? Ah, aqui deve ter alguma outra coisa, cara. Eu não... Ok, Jesus, me diga. Haha, funcionou! Eu vim daqui. Deve ter algum parangolé aqui, mano. Ah, não. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí. Vamos, vamos. Vamos se livrar de alguma... De algumas coisas. Ambar. Descartar ele. E vamos... Vamos descartar outra. Caso eu pegue duas aqui que eu... Como... Ah, só... Ah, eu achando que ia ser... Eu achando que ia vir uma planta lá... Que merece mais dez... Três níveis, assim, né? Não, vem só uma plantinha azul bagaceira, né? Que eu pego em qualquer água. Tá louco. Tô hoje na... Eu tenho que acervar exatamente... É... Pó, não é? Não, não é? A polícia rota. Eu tenho que ir por onde agora? Por baixo aqui? Ou voltar? Ah não, tem que voltar daí. Sai toco de desgraçando. Vamos lá. 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 Não tem nada, ok? Não, 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 não. Jason, não está bem. É apenas uma noite que eu pedi para mim, mas você é muito mal e incompetente, e muito tarde para me comprar. Você é muito ocupado de jogar jogos, não é? Mas tudo bem. Eu só tenho que jogar jogos, eu tenho que contar a minha vida. A única coisa que eu encontrei foi essa corda. Eu não sei se é uma coisa. Eu não sei se você quiser. Eu não sei se você quiser. Vamos ver aqui. Ó, encaixou e... Ah, vai falar para eu catar um bagulho. E aí, o bagulho... Um farol, né, meu? Eu sou lanterna verde agora. Ou amarelo, só. Então, tá, galera? Completamos agora a quest aí para achar sei lá o que ali. Um anel ou... Não sei. Pegamos mais um... Botei aqui dentro. Como é que abre essa coisa aqui? Enfim, não sei. Mas, beleza, galera. Completamos ali, então, esse bagulho mágico ali. E visitamos ali aquela cidade perdida e tudo. Muito bacana. Então, pessoal, muito obrigado aí por estar assistindo. Grande abraço para todo mundo. Satisfação enorme. E até a próxima. Eita. Eita. Vamos morrer aqui. Foi para a banha. Boa. Então tá, galera. Agora sim. Muito obrigado. Grande abraço para todo mundo. E... Até o próximo episódio. Caralho, que porra aquela. Haha.